Uma sala bem planejada é capaz de entregar conforto, praticidade e personalidade a este ambiente. Quer saber mais? Assista a este vídeo! Neste projeto, podemos apreciar uma sala bem dividida, com elementos que entregam bastante personalidade. Começando pelo porcelanato 30x90 com meia cimento da marca Eliane. Aplicado na parede de TV, a peça surpreende pelo design diferenciado e sua beleza indiscutível. Para o piso, o porcelanato polido 82x82 Marmi Luxe da marca Embra Marco proporciona uma criação exclusiva que garante um charme todo especial para o ambiente. E por falar em charme, a escolha do pendente espirale leva a essa proposta muita elegância. Utilizando sete lâmpadas, o produto é um elemento decorativo e funcional que entrega um ponto de luz que evidencie ainda mais a beleza dessa composição. Para a pintura, a cor névoa intensa fosco completo da marca Souvenir fecha com bastante estilo esse ambiente. Gostou da dica de hoje? Vale lembrar que todos os produtos apresentados neste vídeo você encontra aqui no Home Center Castelo Forte. Beijos e até mais!